Olá pessoal, eu sou o José Luiz, nós vamos para a nossa segunda aula do curso de Microsoft Excel. Lembrando que é o curso completo do básico ao avançado, na aula passada nós aprendemos o básico, se você não assistiu a aula 1, assista, vai estar na descrição, é importantíssimo você assistir ela antes de dar sequência nas próximas aulas. Bom, hoje eu vou comentar sobre uma ferramenta aí também muito bacana do Excel, que é uma ferramenta aí que ela faz sequências, por exemplo, vou colocar aqui a palavra, vou colocar Excel mesmo. Aqui no cantinho, notem que tem um quadradinho aqui no canto, a hora que eu paro o mouse nele ele aparece esse maizinho preto. Se eu clicar e arrastar, ele duplica aqui para mim a palavra, tá? Duplica não, né? Ele replica várias vezes a palavra aqui. Bom, mas vamos testar isso com uma outra coisa, né? Em vez de Excel, eu vou colocar segunda feira. Não esqueça que é segunda traço feira, sem espaço. A aula passada a gente aprendeu que isso aqui não pode ocorrer, né? Ele não pode exceder essa linha aqui, quando isso ocorre, nós temos que vir aqui e dar dois cliques, né? Para ele ajeitar. Então, seguindo o mesmo exemplo, né? Vou vir aqui no quadradinho aqui no canto, vou clicar e vou arrastar. Olha lá, apareceu terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, deu esses defeitinhos aqui, né? Agora eu venho aqui entre o B e o C, dois cliques. Entre o C e o D, dois cliques. D e E, E e F. E aqui, não precisa, né? Já ficou certinho. Então, olha que bacana, né? Se eu selecionar tudo e tentar arrastar para baixo. Olha o que ocorre, né? Ele replica para baixo também, né? Então, ele fez toda a sequência aqui. Vou dar um CTRL Z, porque não é isso que eu queria. Se eu fizesse só esse aqui para baixo. Mesma coisa, ó. Ele também, ó. Parou no domingo. Como exercício aí, ó. Faça aqui o que eu estou fazendo, ó. Para ele... Todos eles irem até o domingo. Aí, eu vou virar aqui uma escadinha ao contrário. Notem que aqui cortou. Vou dar dois cliques. Não cortou mais nenhum. Ficou tudo ok. Então, beleza, né? Aqui, você pode colocar também as iniciais, né? Vou colocar só o SEG. Olha lá. Ter, qua, qui, ses, sabe e dom. E a mesma coisa, né? Se eu arrastar para baixo, ele vai também, né? Outro exemplo. Eu vou colocar aqui a palavra janeiro. Olha lá, ó. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim por diante, né? Eu vou parar lá em dezembro. Notem que ele cortou novembro. Vou ajeitar aqui. Deixa eu ver o dezembro aqui. Tá ok. Se eu arrastar para baixo, né? Você já sabe que também vai funcionar, ó. Né? Fica aí como tarefa aí para vocês testarem. Funciona também, né? Com as três primeiras letras, né? Opa. É só deletar aqui que ele some o resto. Como no Excel nós trabalhamos muito aí com dias e com meses, né? Então, isso aqui nos facilita muito. Aí muita gente pergunta, e com o número? Funciona? Funciona. Só que tem uma certa diferença. Ó, se eu vir aqui e arrastar, ó. Ele vai apenas replicar o número um, tá? Como que eu faço para ele continuar? É... Lá embaixo no seu teclado, do lado esquerdo, tem o botão CTRL. Que é o CTRL, né? Então, lá embaixo é o último botão do lado esquerdo, tá? Se eu segurar nele, note que aparece um maisinho ali, ó. Em cima do mais. Então, tem dois mais. Agora sim, se eu arrastar, ó. Fala lá, dois, três, quatro. Né? Vou parar aqui no dezembro, que vai dar 12, né? Olha lá, ó. Então, para funcionar com o número, a única diferença é que você precisa pressionar o botão CTRL. Ok? Então, vocês viram aí que essa ferramenta é muito interessante, né? Para você fazer aí sequências, tá? Eu vou até... Eu vou deixar assim por enquanto. Já deu aí para vocês entenderem, né? Quando você quer replicar uma palavra, quando você quer fazer sequência de dias, meses e números. Ok? Então, na próxima aula aí, a gente vai aprender algo diferente, tá? E vamos seguindo aí que a gente vai aprender aí até a parte avançada do Excel. Ok? Não se esqueça aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal. E a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça também, vou deixar esse arquivo aqui na descrição aí para você poder baixar. Então, é isso aí e valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti